A prática dos Jogos Populares permite que as crianças se relacionem de uma forma melhor, aceitem as regras estabelecidas pelo grupo e vivencie a sensação de perda de uma forma saudável. Os professores Marcelo Tavares e Vildo Menezes da Universidade Federal de Pernambuco falam da importância dos Jogos e explicam porque eles não são tão praticados atualmente. Os Jogos Populares têm um significado muito importante na vida desses meninos, não só das crianças, mas também dos adolescentes. Pelo fato deles hoje estarem sendo esquecidos, porque os nossos antepassados que tanto preservaram a cultura popular, hoje pela civilização, a própria sociedade, a vivência capitalista, vem tirando esses Jogos da vida dessas crianças. A própria casa onde eles moram, a rua, não existe mais areia, não existe mais quintal. O que existe hoje são prédios, cimentos, onde é que eles vão executar os Jogos Populares? Então é fundamental que a escola, esse loco do conhecimento, resgate na vida dessas crianças a possibilidade deles voltarem a jogar. Os Jogos Populares, pelo menos a maioria dos Jogos Populares, são entre si altamente educativos. Eles têm, por exemplo, o potencial de gerar regras entre eles mesmos. Jogando bola de gude, as crianças podem, elas mesmas, sem a interferência de um adulto ou de quem quer que seja, organizar as regras, dizer isso pode, isso não pode, olha, você fez isso, você não fez aquilo, e assim sucessivamente.